Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco BS2 Digital. Agora 100% sem tarifa nenhuma. O banco mudou sua política e agora a conta é 100% sem tarifa. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu também, como vocês, estava esperando que o Banco BS2 lançasse agora no mês de maio o seu cartão de crédito, mas ainda não chegou. Mas uma novidade chegou para nós do Banco BS2. Vamos à nota então. Conta digital gratuita como deve ser. Olá Leandro, tudo bem? Temos uma ótima notícia para você. A partir de agora, serviços como transferências. Saques, emissão de boletos, entre outros, são gratuitos. Você não leu errado. Agora você faz quantas operações quiser, sem pagar nada, sem mensalidades, sem tarifas e sem preocupação. E tudo isso com a segurança e a praticidade que você já conhece. Porque o BS2 é assim, como você é, como você quer, como você precisa. BS2, como um banco, deve ser. Então chegou essa nota para nós aqui do Banco BS2. E aí eu entrei no aplicativo e você realmente vê que não tem nenhuma tarifa. Eu estou entrando aqui no aplicativo para que vocês acompanhem comigo aqui, tá certo? E vocês vão poder observar que a conta é realmente sem tarifa. Eu tenho aqui o menu conta corrente, extrato, pagar conta, transferir, depósitos, cartões, meus boletos, agendamento, informe de rendimento. Se eu clicar também na opção do menu, eu tenho investimentos. Caso eu queira fazer investimentos, eu tenho a opção aí de investir, tá certo? Eu posso clicar em investir em renda fixa e aí eu teria as opções como CDB pós, LCI pós, LCA pós, LCI pós. Aí eu tenho de vários valores, tá certo? Eu tenho aqui também LCA pós e aí eu vou escolhendo qual eu tenho maior interesse, um maior investimento, maior valor para aplicação nos meus investimentos, tá certo? Tesouro direto em breve, ações em breve, fundos, também eu tenho a opção clicando com BS2 top, eu tenho Adam macro, eu tenho BS2 boot A fundamental, muita coisa boa nascendo no banco BS2. E agora é muito melhor ainda porque ele é 100% sem tarifa alguma. Eu tenho a opção também do atendimento pelo BS2. Clicando em conta corrente, eu posso fazer pagamento de contas, transferência, depositar, olhar os meus cartões de débito e virtual e todos esperando pelo BS2 lançar então o seu cartão de crédito, né? O que nós mais estamos esperando do BS2 é o lançamento do seu cartão de crédito, uma vez que já lançou agora 100% digital, 100% sem tarifa alguma. Então eu posso fazer tudo pelo aplicativo sem pagar nada por isso. Esse foi o vídeo de hoje referente à nota do BS2, agora sem tarifa. Uma boa, hein? Mais uma conta chegando aí no mercado. Já tem a conta do Flamengo também, né? Do BS2, sem tarifa. Eu acabei de ver aí no site que também está sem tarifa, sem mensalidades. Ótimo, ótimo, ótimo. Não é verdade? Então, esse foi o vídeo de hoje referente à conta do BS2, lançamento da conta sem tarifa. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.